Olá, pessoal! Como vocês estão hoje? Great! Espero que estejam prontos para mais uma aula de inglês. Vamos lá? Então, hoje a gente preparou o verb to be. A gente já estudou o verb to be in the present. E agora a gente vai começar a estudar verbos no passado. So, a gente vai começar com o verb to be, tá bom? Vamos revisar rapidinho como que fica ele no present. Espero que vocês lembrem. I am, quando eu falo eu sou, eu estou. So, I am, Camila, I'm a teacher, ok? Se eu quero falar you, you are. Então, você é, você está. Exemplo, you are a student, you are studying, você está estudando, ok? He is, she is, ela é ou ela está. We are, we are, I'm working, you are studying. Podemos falar we are studying, ok? E quando eu quero falar eles ou elas, eu uso they are, eles são ou they are, eles estão, ok? E para coisas também, esqueci, pulei. It, it is, it's a chair, it's a book. Isso é um livro, é uma cadeira, ok? Alright, so no problems. Vamos agora começar a ver no past como fica isso, tá bom? So, let's go. Let's start. Vamos lá. Pronto, tem ali. O verb to be no passado utiliza duas conjugações, was e were. Então, é bem simples, tá, pessoal? Vamos ver lá, então. O was é usado para a primeira e terceira pessoas do singular e o were é usado para as outras pessoas. Eu até gosto de facilitar para os alunos, eu falo assim, ó. Singular, você normalmente usa was e para plural você usa were. Só cuidado com you, que no presente é you are, que pode ser tanto singular ou plural, né? Eu posso falar you are a student, como eu posso estar para um grupo de pessoas e falar you are intelligent, certo? Mas no passado vai ser sempre were, tanto para singular como para plural. As outras vai ser singular, I was, she was, he was, it was. Singular, was, plural, were. Vamos ver ali já já na tabelinha, tá? Então, na affirmative, foca ali no quadro, vamos ver. I was, eu era ou eu estava. You were, pode ser você era, pode ser você foi, depende do contexto. Você estava. He, he was, ele era ou ele estava. She was, it was, para coisas, lembrem disso. It was, for things, para coisas, for animals, ok? For objects, it, no singular. We were, aí já começa o plural que eu falei were. So, we were, you were and they were. Ok, people? E ali está a tradução. No problem? Tudo certinho? Bem, então isso fica na affirmative. Vamos lá. In the negative form, na forma negativa, como é que fica? Muito simples, como é no present, a gente só coloca o not to make the past, certo? The negative in the past. Então, vejam lá, já está tudo ali. I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't. Em inglês é muito difícil, né? Quase tudo igual, nas conjugações verbais. It wasn't, we weren't, you weren't, and they weren't. Viu, pessoal? Simples, facílimo, né? Ou seja, esse wasn't é a forma, é a contraction de was and not. Então, todas elas ali estão contraídas, né? Wasn't é was not. Weren't, o que que seria weren't? Were not, tá bom? Ok. So, very simple. Now, interrogative form. Pessoal, o que que a gente faz pra fazer perguntas em inglês? Na estrutura de uma question, sempre, eu vou colocar o verbo auxiliar first. Então, vai vir verbo auxiliar, que é verbo auxiliar e o sujeito, tá certo? Então, é o que a gente faz ali. Vejam lá. Então, eu só fiz inverter. Coloquei o verbo to be e o sujeito na frase, tá? Vamos dar um exemplo aqui, olha aqui. Se eu quero perguntar, você estava em casa hoje, às 10 da manhã, por exemplo. Então, eu vou perguntar, were you at home today at 10 o'clock? Certo? Outra pergunta, se eu quero perguntar, a sua mãe, ela estava dormindo hoje, às 6 da manhã? Eu vou perguntar, was she, né? Ela, sua mãe, né? She, então se eu quiser usar o pronome, eu falo, was she, inverto, verb and subject. Verbo e sujeito. So, was she at home, oh, sleeping, não foi o exemplo? Então, ela estava dormindo. Was she sleeping today at 6 o'clock in the morning? Ok? Easy? Yes, very easy. Então, vamos ver mais alguns exemplos, tá? Aqui, preste atenção aqui no quadro, pessoal. Aqui, antes do verbo to be, tem um where. Esse where, a gente chama de, deixa eu escrever aqui, é um question word, tá? Se você quiser perguntar onde, o quê, como, qual, você vai ter que colocar ele antes do verbo to be, certo? Então, vejam lá. Como está ali no exemplo, foca aqui no quadro. Where were you? Onde que você estava? Mas eu coloquei o verbo to be antes do sujeito da frase, que é you. Ok, guys? Good. Então, vamos continuar. Deixa eu apagar aqui com a rubber. Using the rubber. Just a sec. Só um segundinho. Pronto. Então, where were you? Entra ali. Where were you? Was she home? He wasn't there. Então, botei um exemplo com uma question word. Where were you? E um exemplo sem question word, que a gente viu antes. Was she at home? Falta um at aqui, tá, pessoal? Ela estava em casa aqui. Finge que tem um at aqui, tá? Que eu me esqueci. Was she at home? Ela estava em casa. E um exemplo na negativa. He wasn't there. Ele não estava lá. Ok? Alright. Outro exemplo. When I was a child. Frase afirmativa. When, quando, where, onde. Ok? So, when I was at home. Oh, when I was a child. Sorry. Quando eu era uma criança. Certo? Quando eu era uma criança. I was very naughty. Naughty é sapeca, né? Danado. Eu era muito sapeca. Certo? You were happy. Você feliz. Então, eu traduzo. Você era feliz. Ou você estava feliz. Depende da situação e do contexto. Ok? Alright. Another question. Were you at the party? Novamente. O que eu fiz aqui? Were you. Coloquei o verbo auxiliar. Que é o meu verbo to be. No caso aqui. E ele também é verbo principal, né? Ele aí não está auxiliando. Não tem nenhum outro verbo. Então, nem posso falar que ele é um verbo auxiliar. Ele só seria um verbo auxiliar. Se tivesse um outro verbo na pergunta. Ok? Então, aí o verbo to be, ele é o verbo principal. E ele também funciona como auxiliar. Porque ele tem que ir para frente na pergunta. Ok, guys? Were you at the party? Você estava na festa? Aí você pode responder. Deixa eu apagar aqui. Yes, I. Estão vendo aqui? Yes, I was. Sim, eu estava. At the party. Or, no, I wasn't. Eu não estava. Em relação à pergunta, eu não estava. Eu não estava na festa. Ok, guys? No problems? So, let's move on. Vamos seguir adiante. Let me erase again here. Oops. Sorry. Pan. Rubber. Para não atrapalhar aqui a sequência. Ok, guys? Good. More examples. Some more examples. Alguns exemplos a mais para vocês. So, I was in my classroom yesterday. Eu estava na minha sala ontem. Olha o exemplo do teacher. E ele está falando, ah, eu estava na sala ontem. Certo? More examples. Eu botei um monte de imagens para vocês terem um exemplo assim mais claro, né? Com as figuras já ajuda. So, he was at a movie last night. Ele estava no cinema na noite passada. Ok? Sim, deixa eu falar antes que eu me esqueça. Existem expressões que você, numa frase, por exemplo, last night, são adverbs, adverbios de tempo, que você já vai ler a frase e já vai identificar que ela está no passado, né? Além do verbo, claro que você já vai ver ali, was, passado, já matei que está no passado. Agora, tem as expressões de tempo. Se você estiver na dúvida, se o verbo está no present, in the past, veja the adverbs, ok? E eles vão te ajudar nisso. Então, last é passado. Last night, noite passada, expressão no passado, ok? Alright. Let's continue. Again. She was at home. Ela estava em casa. Vê aí no quadro. Ela estava ali em casa watching TV, né? Ela estava em casa. She was at home. Ok, next. The boys, they were, eles estavam outside in the snow. Eles estavam fora, do lado de fora, na neve ali, having fun, se divertindo in the snow. Lembre-se. Pronto, isso aqui é para você ficar atento e não se esquecer. You were, como eu já falei, olha para mim aqui. You were, tanto no singular, como no plural. Que nem no present, you are, singular, you are, plural. Pelo contexto, pela situação, você vai saber se está se referindo a uma pessoa ou no plural, várias. Ou duas, três, né? Ok. And in the past, you were, singular ou plural. Exemplo, you weren't here last class, Ana. Aí é uma pessoa só, tá vendo? No contexto ali você já mata. You weren't here last class. Você não estava aqui na aula passada, Ana. Ou people, you were supposed to study harder. O que eu estou falando aí? Pessoal, vocês, esse were supposed to é vocês, tipo, vocês deveriam estudar mais, dar mais duro. Esse aqui, were, no caso, o people já está me indicando que é plural. E o Ana, tá vendo? Está indicando que é one person singular. Ok? Excellent. I hope you didn't have any problem. Espero que até agora seja tudo jóia. Bem, pessoal, foca aí nesse quadrinho. Pronto, lembrei com apagalitude uma vez. Alright. Esse rapazinho aí, Calvin, ele é, pela carinha dele, ele é um pouquinho norte. Lembra do nosso exemplo? Pronto. Vamos ver ali. Aqui é a mommy, his mom, sorry, a mãe dele, his mom. E Calvin. Veja o que a mãe fala. Calvin, don't just throw your wet coat on the floor. Calvin, não simplesmente jogue o seu casaco wet. Wet, wet é molhado, no chão, on the floor. Não jogue o seu casaco no chão, Calvin. Aí a mãe pega e fala. Hang it up where it belongs. Pendure onde ele deve ser pendurado, aonde ele pertence. Belongue é pertencer. Então, pendure o casaco onde ele deve ficar pendurado. I'm not looking for extra work around here. Ela está falando. Eu não, I'm not looking for. Look for é procurar. Se fosse só look, olhar. Look for é um phrasal verb. A gente vai trabalhar bastante isso ainda, tá, pessoal? Look for, procurar. Eu não estou procurando por trabalho extra por aqui, Calvin. Aí ele fala. Uh, oh, like I am. Tipo, como se eu estivesse procurando por trabalho extra, né? Pronto. Calvin, engraçadinho, muito espertinho, né? Ok, guys. Por que eu estou trabalhando isso com vocês? Por que, let me pass. Ui, sorry. A gente vai ver essa questão do verbo to be dentro de um texto, né? Numa strip, na comic strip, que a gente vê muito o Enem, então vamos trabalhar, tá? O que eu quero que vocês façam? Qual é o exercício? Circle, circule exemplos de present simple no diálogo de Calvin com sua mãe. Eu quero que você veja exemplos de present continuous. Tudo que a gente já estudou. A gente já estudou present simple, present continuous, tá? E, segundo, pegue todos esses verbos que estão no present e a gente vai colocar in the past, tá bom? So, coloque esses termos verbais no passado. Então, vamos voltar lá pra gente fazer isso. Circular exemplos de present simple. Primeiro, present simple. No primeiro cartunzinho aqui, o que você vê aqui? Calvin, don't just throw your wet coat on the floor. Esse don't throw tá no imperativo, mas é no presente, tá certo? Lembra o meu verbo auxiliar no presente? Do present simple, certo? Então, don't throw, tá? No segundo quadrinho, tem mais algum exemplo de present simple, pessoal? Hang it up where it belongs. Lembram que eu chamei atenção bastante no present simple, quando a gente tem he, she, and it. She, he, and it. O verbo, se estiver no present simple, ele vai ter que ter o szinho, que é o caso do belong. Então, esse exemplo está no present simple também, tá certo? Pronto. Logo em seguida, você tem aí. I'm not looking for extra work around here. Esse aqui, I'm not looking, não é present simple. Esse aqui é o meu present continuous. Lembram da regrinha? Verb to be. Esse aqui é o meu verb to be. I am, you are, he, she is, etc. Not looking, né? I'm not, tá na negativa. E looking, então isso aqui é o present continuous, que tem o ing, o gerúndio no verbo. Tá bom, pessoal? Eu não estou procurando present continuous. Então, dois present simples, one present continuous. E aí, no terceiro quadrinho, a gente tem aqui. Oh, like I am, como se eu estivesse. Eu traduzo em português no passado, mas ele está no present. Present, I am, não é isso? Present, present simple. Não é present continuous, porque não tem nada com ing. Tá bom, pessoal? Então, present simple. Ótimo. A segunda questão, qual foi? Colocar no past, in the past. Então, o que a gente faz aqui? Vamos pegar dois exemplos aqui. Vamos começar do it belongs, certo? Fica na negativa. Oh, negativa não, pessoal. Sorry. In the past. It, in the past, sorry. It, be, minha letra linda. It belonged. Eu boto id, tá? Isso aqui a gente vai estudar mais pra frente. Dos verbos regulares, a gente coloca é d, tá? Mas o que eu quero focar com vocês é no próximo quadrinho que tem aqui, ó. Do I am, que é o que a gente está estudando agora. Vamos ver o do I am not looking, do present continuous. Very simple. I am not looking. In, in the past, como é que fica I am? Deixa eu botar pra cá. I was not, I wasn't. E o looking fica a mesma coisa. Ok, guys? Pronto. E aqui esse último quadrinho. I am, I was. Easy, easy, easy. Tá bom? No problems? Pronto. Basicamente, é isso, tá? Eu acho que a gente acaba por aqui nessa nossa aula de hoje, tá, pessoal? E eu espero que vocês tenham aprendido e esteja tudo certinho aí, tá bom? I'll see you next class. Bye, bye.